Oi, pessoas! Então, hoje, então, o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal, hã? No meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, hein? Então, gente, então, o que eu venho trazer pra vocês hoje é o seguinte. Primeira coisa, coloque aí o seu emoji, né? Dê um joinha aí no canal, pra ajudar o canal, né? Hoje eu venho falar sobre aquela cidadã. Aquela cidadã que não para, ela não para, né? Ela não para, ela tá o tempo inteiro no ponte, né? Aonde tiver um buchicho, tá lá ela enfiada, entendeu? Tá lá ela enfiada. E agora foi com o negócio do quê? Do quê? Do quê? Do filme dela, gente, entendeu? Diz que o filme da cidadã Xuxa Meneghel, né? Não foi lá essas coisas, não, entendeu? Ela só gastou dinheiro público mesmo, sabe? Só gastaram dinheiro público mesmo com o filme, mas ninguém foi assistir. Teve que sair, ó, rapidinho do cinema, né? Porque quem é que quer ver Xuxa? Fala a verdade. Ninguém, né? Ninguém. Vamos lá. Filme da Xuxa sai dos cinemas em menos de um mês de estreia. Lá vai ela sempre querendo fazer os videozinhos pra baixinho, né? Ela quer fazer os filmes dela pra baixinhos, né? Os baixinhos já cresceram, querida. Já tá tudo homem e mulher, entendeu? Vivendo suas vidas. Minha senhora, por favor, né? Vamos mudar aí o repertório, né? Vamos mudar o repertório que passou, né? Vamos falar a verdade? Passou, né? Então vamos lá aqui, ó. No dia 12 de outubro, foi lançado nos cinemas brasileiros o filme Uma Fada Veio Me Visitar. Oh, meu Pai Eterno, eu até imagino, eu já imagino, né? O que é que tem nesse filme, não é verdade? Porque ela é cheia, né? De fazer aquelas coisinhas que a gente sabe como é que é, né? É, 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 é. Entendeu? Levantando bandeiras, entendeu? Querendo ensinar pro seu filho o que é certo, o que é errado. Não é verdade? Então, minha amiga, é nessa pegada, né? É, então a Fada Veio Me Visitar. Baseado no livro da autora Thalita Rebouças, até gosto de Thalita Rebouças, tá? Eu não sei se os gibizinhos dela, sei lá, os livrinhos dela, né? Eu não sei se os livrinhos dela são desse tipo assim, querendo doutrinar a cabeça das crianças, tá? Eu não sei. Eu sei que há muito tempo atrás, eu já tinha visto algumas historinhas da Thalita Rebouças e eu achava legal, tá? O longa foi estrelado por Xuxa Meneghel, mas não atraiu público suficiente para permanecer em cartaz. Glória ao Pai, glória, só glória ao Pai mesmo, né? Glória ao Pai, clemente e misericordioso, soberano do dia do juízo, né? Com apenas três semanas de exibições, muitas salas já tiraram o longa de circulação, né? De circuito, tá? Em São Paulo, por exemplo, não há mais sessões. Na Rede UCI, apenas as cidades do Rio de Janeiro e Salvador possuem horários disponíveis, né? Graças a Deus, que o povo aqui de São Paulo tem bom gosto, né? De acordo com a Conscore, né? Entre os dias 12 e 15 de outubro, o filme Uma Fada Viu Me Visitar ocupou apenas a décima colocação entre os mais assistidos, né? Arrecadando 899 mil em bilheteria. Já na apuração seguinte, né? O filme da Xuxa não apareceu na lista dos 10 filmes mais assistidos nos cinemas do país, tá? Graças a Deus! Ô glória! Vamos botar aqui, ó! A luz do sol, a luz do sol! Ô glória! Ô glória! Que graças a Deus que as pessoas têm tino, né? Graças a Deus que as pessoas têm tino, né? Elas não foram, elas não foram, né? Assistir esse negócio aí tal de uma fada veio me visitar, né? Com o Xuxa Menegel. Quem é que quer ver Xuxa, gente? Ju, o Xuxa não é aquela que tava querendo modificar a Bíblia, entendeu? Xuxa é aquela, minha gente, né? Que sempre tem uma palavrinha, né? Ela sempre tem uma opiniãozinha pra dar, né? Verdade, né? Querendo educar os seus filhos, entendeu? Fazendo, como é? Propagandas de vaci, né? Né, ó? Propaganda, entendeu? Para seus filhos, não é verdade? Chamaram ela para ser, né? Ela é a embaixadora, embaixadora? Eu acho que é a embaixadora, eu não sei, mas parece que é, tá? Chamaram ela pra estar lá, né? Fazendo isso daí, pra ver se as criancinhas vai. As criancinhas têm medo dessa cidadã, vamos falar a verdade? Quem é que vai dizer, ai, a Xuxa, vamos chamar a Xuxa, porque as crianças gostam. Gosta nada, gosta nada, entendeu? As crianças têm medo dessa moça, minha amiga, têm medo dessa moça. Né, e eu tô sendo amiga, não tô sendo não, hein, Xuxa Menegel, fala a verdade. Tô te chamando de moça, tô sendo amiga, não tô, fala a verdade, né? Não, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa bacana, entendeu? Só que eu gosto do que é certo, né? Eu por aqui não venho aqui ficar dizendo que temos que modificar a Bíblia, não é verdade? Eu por aqui não fico aqui usando o dinheiro público, né? Pra tá fazendo, né, apologia, apologias não, como é, pra tá levantando bandeirinhas em filmes. Porque eu tenho certeza que deve ter alguma bandeirinha levantada lá nesses filmes, tá? Nesse filme dela, com certeza. Eu não vou assistir. Lógico, né, lógico, que eu não vou dar nenhum tostão pra essa cidadã, né? Claro que eu não vou assistir. Mas quem assistiu deve dizer, ah, tá, tem umas coisinhas lá, realmente, que eles fazem algumas apologias. Com certeza deve ter, né? Com certeza deve ter. Porque a gente sabe como é que é, né, tal de Xuxa, não é verdade? Gosta de levantar uma bandeirinha, entendeu? Gosta de querer, né, educar o filho dos outros, não é verdade? Dando as opiniões dela, né? Mas ela é que fica as opiniões dela pra lá, né, gente? A gente sabe muito bem como educar nossas crianças, não é verdade? Então, gente, coloca aqui embaixo. Você foi assistir? Não faz isso, hein? Não faz isso. Você foi assistir o filme? Meu Deus. Bom, se você foi assistir o filme, coloca aqui embaixo o que você achou do filme. Fala lá quais são as bandeiras que estão sendo levantadas nesse filme. Coloca aqui embaixo que eu também quero saber, tá? Então, pessoas, então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!